Olá amiguinhos! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem! Nossa, eu fico muito feliz porque você está bem! E peço a Deus que ele sempre abençoe a sua vida! Hoje nós vamos conversar sobre uma atitude muito importante de você que é um desbravador, uma desbravadora, um aventureiro, uma aventureira, um escoteiro, uma bandeirante... A atitude de sempre escolher fazer o que é correto! Hoje eu vou contar a história de uma mulher chamada Rosa Parks! Em 1º de dezembro de 1955, quando Rosa Parks saiu do trabalho, pagou a passagem e embarcou em um ônibus. Rosa trabalhava como costureira numa loja de departamentos e ficou muito feliz ao encontrar um assento vago dentro do ônibus. De acordo com a lei municipal vigente na época, os negros e os brancos eram separados em praticamente todos os aspectos da vida no dia a dia. Nos ônibus haviam assentos específicos em que os negros tinham permissão para se sentar. Acredite que existiu isso, pessoal? Nossa, que coisa feia! Com certeza Jesus ficava muito triste! Mas vamos voltar para a história. Nessa noite em particular, a ala dos brancos lotou. O motorista James Black ordenou que os quatro negros sentados se dessem seus lugares. Três deles se levantaram, menos Rosa Parks. Em vez disso, ela se mudou para o assento próximo da janela. Ao motorista perguntar-lhe a razão de não obedecer a ordem, Rosa respondeu. Eu não acho que devo obedecer. Você não vai se levantar? Perguntou. Não! Se você não se levantar, chamarei a polícia para levá-la presa. Vá em frente! Respondeu. O motorista chamou a polícia que a levou presa. Muitos anos depois, perguntaram para Rosa por que ela fez aquilo. E ela disse... As pessoas sempre dizem que eu não cedia o lugar porque estava cansada. Mas isso não é verdade. Não estava cansada fisicamente. Quer dizer, não mais cansada do que normalmente ficava no fim de um dia de trabalho. Eu também não estava idosa. Apesar das pessoas imaginarem que já era idosa naquela época. Isso também não é verdade. Eu tinha apenas 42 anos. Eu só estava cansada mesmo. Era de sempre ceder. Rosa Parks ficou conhecida na história como a mulher que estava disposta a assumir o lugar pelo que era certo. E você? Você também está disposto ou disposta a sempre assumir o lugar, a posição e ficar firme do lado do que é certo? Existe um texto da escritora Ellen White que fala assim... A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e não se vendam. Homens que no íntimo da sua alma são já verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel a dever como a bússola o é ao bolo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto. Ainda que caiam os céus. É isso que Deus espera de nós. Saiba pessoal, em Colossenses 3.23 fala assim... Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Essa é a lição que eu trouxe para vocês hoje. Que a gente deve sempre fazer o nosso melhor. Sempre fazer o que é certo. Porque é isso que Deus espera de nós. Ainda que as pessoas estejam fazendo tudo errado. Ainda que eles esperem que a gente haja como eles. Não podemos fazer assim. Porque Deus espera que a gente seja fiel a Ele. Em tudo, em todos os momentos. Ainda que caiam os céus. A gente deve escolher fazer a vontade de Deus. Fazer o que é correto. Entenderam, pessoal? Que bom! Ore para que Deus sempre esteja contigo. Que abençoe a sua vida. E que você seja muito feliz. Um beijo da Lele. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!